Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Hoje nós vamos fazer aqui um vídeo dando continuidade a série do Aprender FreeCAD E nós vamos fazer aqui um martelo, também conhecido como martelo de pena Então aqui vamos começar com o nosso parte design Esboço no plano XY Vou fazer aqui um perfil Então vou fazer aqui uma linha vertical Uma linha horizontal Outra linha horizontal Aqui eu vou puxar Uma linha Que vai coincidir aqui com o eixo horizontal Então vamos aproximar ali para ver Como que está isso aqui Feito ali um perfil Eu vou definir aqui uma ideia De que este cara e este cara Em relação A linha horizontal Vai ter ali uma simetria Mesmo esquema que nós já vimos Clico aqui Para ele poder desabilitar A linha O perpendicularismo da linha E nós vamos obter a simetria E nós vamos obter a simetria em relação ao eixo deste cara aqui Posso fazer a mesma coisa com relação a este ponto Este ponto e esta linha Vou criar também uma simetria Vou criar também uma simetria Desabilito ali E deletando aquela simetria Mesma coisa eu posso fazer aqui Vou criar aqui uma simetria Em relação ao eixo vertical Venho aqui e clico para poder deletar Então aqui ela tem esta simetria Aqui eu posso deslocar este ponto Em relação ao outro eixo E agora eu vou fazer o que Eu vou criar aqui Um Um fillet 2D Entre estas duas linhas Então Vem aqui ó Ferramenta de fillet 2D Entre esta linha E esta linha Aqui ele já traz uma Uma restrição Observa que ele tem ali ó Se eu puxar aqui Eu vou poder aumentar ou diminuir Em relação ao nosso elemento Vou colocar aqui as cotas Então Este E este ponto Vou colocar como sendo 30 milímetros Aqui Este ponto E este ponto Vou colocar como 80 milímetros Ficou todo bagunçado Não é só trazê-lo Para o lado de cá E Nós vamos ter aqui Este ponto Em relação a esta linha Vamos definir uma tangência Não aceitou Sem problema Vamos definir Vamos definir Então Este Raio Como sendo Um raio de 5 milímetros Pode até ser menos Vamos pôr um raio de 2,5 Vamos tirar isto aqui Um raio de 2,5 E aqui Vou ajustar esta cota Vou puxar aqui Entre este ponto E este ponto Na vertical Vou colocar como 0 milímetros Então ele vai ter A restrição Falta ainda Um grau de liberdade Que seria o que? Coloquei 2,5 De raio Então Eu vou definir Este ponto Aqui Em relação A este ponto Aqui Vou colocar Com uma distancia De 70 milímetros Então Aí nós temos Uma cara Com relação A figura Do martelo De pena Que nós estamos Pensando Em construir Vou fechar Este esboço Vou vir aqui Em Fazer A extrusão Vou procurar Agora uma extrusão De 30 milímetros E ela vai ser Simétrica Ao plano Então Nós temos Aqui já O elemento Montado Do nosso A cara Do nosso Martelo Então Agora nós vamos Fazer um Esquete Agora nós vamos Fazer um Esquete Nesta face Então Vou clicar Aqui Ele vai habilitar A face Para nós Vou pegar Construir Uma Colocar uma linha De construção Aqui Sobre essa Linha E aí Eu vou Definir Aí O Elemento Que vai ser Como sendo O elemento Central Para o nosso Perfil De cabo De cabo Então A partir Desta Desta Linha Aqui Eu vou Criar Ali O centro Do slot Então Para eu Poder Fazer Isso Eu vou Puxar Aqui Uma Um ponto Vou colocar Um ponto Depois eu Até Retiro Só para a gente Poder ter Ideia Da posição Que nós Vamos Trabalhar Pego Aqui Essa Linha De Construção Em Relação A Este Ponto Eu Tenho Uma Dimensão Opa Pego Este Ponto Em Relação A Este Ponto Eu Vou Ter Ali Um Valor De 57 Eu Quero Trabalhar Aqui Com 25 Milímetros Então Quer Dizer A Partir Daqui 12 Meio Para Esquerda 12 Meio Para Direita Vou Pegar Aqui O Slot Que Está Aqui Em Cima Observe Que Ele Pega Um Ponto E Arrasta Então Vou Fazer Este Slot Sobre A Linha E Ele Vai Ter Ali Em Relação A Essa Linha Que Nós Traçamos Vou Pegar Este Ponto Aqui Eu Vou Ter Um Raio De 5 Milímetros Então Vou Colocar Aqui Como Sendo Um Raio De 5 Milímetros Como Eu Quero Fazer Um Cabo De 25 Milímetros Então Já Tenho Esse Elemento Aqui Sendo 5 Do Outro Lado Também Vou Ter 5 Pela Simetria Então Eu Vou Definir Que Esses Dois Elementos Aqui A Distância Entre Eles Vai Ser De 15 Eu Consigo Definir Aí Como Sendo 25 Milímetros Comprimento Deste Cabo Agora Eu Vou Até Apagar Esse Ponto Aqui Porque Eu Só Utilizei Como Uma Referência Vou Pegar É Já Definido Essa Condição Vou Só Respeitar Os Elementos Que Eu Tenho Aqui Para Poder Posicioná-lo Então Este Ponto E Este Ponto Horizontal Vou Colocar Aqui Como Sendo 2,5 Para Manter Uma Posição E Vou Conseguir Construir O Cabo Este Cabo Vou Fazer Com Um Comprimento De 180 Milímetros Então Vou Fechar O Esboço Aqui Vou Estrudar Isto Daqui Com 180 Nesta Posição Mesmo Feito Aqui O Elemento Vou Clicar Aqui Para Poder Quebrar Os Cantos Deste Car Para Não Ficar Tanto Vivo Posso Fazer Isto Daí Ao Longo De Todo Sólido Para Ficar Mais Fácil Então Venho Aqui Vou Lá Para Amado Selecionar As Linhas Então Todas Essas Linhas Aqui Eu Vou Quebrar Os Cantos Utilizando O Fillet Então Até Aqui Nessa Nessa Ponta Nós Vamos Vir Aqui Usar O Fillet Apenas Para Não Deixar Um Canto Vivo E Volto Do Aramado Volto Para Condição Inicial Do Nosso Sólido Vamos Desabilitar Aqui Visualização Pelo CAD Vamos Passar Para Blender Para Poder Observar Como Foi Feito O Nosso Martelo Aí Nos Outros Vídeos A A gente Vai Modificar O Perfil Desse Martelo Usando Os Outros Comandos Inclusive Até Aqui Na Ponta Nós Poderíamos Até Também Ter Colocado Um Fillet Para Quebrar O Canto Dele Espero Que Vocês Tenham Gostado Mais Desse Vídeo Mais Um Vídeo Nosso Do Aprender Free Cade Não Esquece De Se Inscrever No Canal Se Não Está Inscrito Se Você Já Está Inscrito E Gostou Deixe O Seu Like O Link Do Grupo Telegram Está Na Descrição Do Vídeo E Até O Próximo